Música Presidenta da República preocupa AirAsia para a operação de Dili no Bali para a empresa de AirAsia. Segundo a Funda Laisne, a sua rumada com o primeiro-ministro Kairala Sanana Guzmão para a operação de Dili Bali e a início de setembro Presidenta da República, José Ramjorda, preocupa a operação de AirAsia Dili no Bali para a operação de AirAsia para a operação de Dili Bali. A operação de Dili Bali O governo tem apoio para a competição de Dili Bali para a operação de Dili Bali. Então, lá conseguem competir. Nem há o dia advais para o governo. E depois já estou falando de Dili Bali, Dili, Dili, Bali. Agora, o governo está em Bali para o Timor, ele é interesse. Ramjorda, o governo está na fase de prioridade para a aerodílio deve investir o setembro com o avião para a operação do Timor-Leste. A operação do Timor-Leste A operação do Timor-Leste do Timor-Leste Jets fuel minas de tal para o avião que nos minas vai vai no Jets fuel é caro. E o Timor foi duas vezes ou três vezes para o Rio do que a Singapura Bali ou a Kuala Lumpur. E a companhia de ser mais do Timor deixou o imposto para Airspace. E o terceiro quando estamos na Airspace e indonesia no ambientes daquia tratado internasional daquatói o enge do verão belha de dadane a via ngurua makal operação badilino bali makanesan sitilingus em preza indonesia no aero dilius em preza timorwan austinho da costa adrian verdial gmn